você que tem um up tsi tá precisando né ó ele vai acusar o serviço né serviço agora ligar galera segura aqui ó tá vendo deseja definir serviço vem no volante clica ok serviço foi redefinido vamos ver se vai dar certo né vamos ver se vai dar certo beleza show de bola galera ó certinho 9 não acusou mais serviço ele vai ficar assim depois ele vai contabilizado pesquisando um pouquinho vai contabilizar de novo né vai colocar os dias quilometragem se não aparecer aí sim você leva num alguém tem scanner né só para programar mas não vai mais aparecer aqui no painel ficar tá infernizando a nossa vida aqui que a serviço agora tal